No vinte e sinta é Marajós, com a força do povo Canta aí, vai! É aí, mas eu vou, é, é aí, vamos de novo Como é que é? Bota no vinte e sinta é Marajós, com a força do povo Fala do chão, né, gente, vai! Alô, céu do divino! Tira o pé do chão! Vem pra nós! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai! Vem pra nós! Vem pra nós, joga, joga! Não se desistiu! É a partida! Vai voar toda a mulher, depois fazer mais uma festa na praça É que vai! E o povo é de frente O que é? A mulher certa é essa que tem alegria, faz um pouco ouvir É a preceita da Marajós, com a força do povo Não é invosição, não tem jurada do banco É a malação! Quando a flora escolhida foi na sua dolação Lembra que o Zé quer a bravação Porque é bravação E quer ir na selva? Quer ir na proibirão? No atado 25 é marajás Com a força do povo É a ilha da selva É a imagem de novo No atado 25 é marajás Com a força do povo É a gruta do povo Marajás para o Inicião Eita